Fala aí rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Leandro, seja bem-vindo a mais um vídeo. Seguinte rapaziada, hoje vamos dar início aí na nossa mudança de oficina. Pra quem lembra, a nossa oficina era aqui no fundo antigamente com a barraquinha, mas o vento levou, né rapaziada? Acabou dando um probleminha aí, choveu forte, ventou, distorceu tudo. Ainda acabamos fazendo a oficininha container ali pequenininha na frente. Tô um pouco rouco rapaziada, mas não dá nada, vamos assim mesmo. Agora a nossa oficininha container já tá ficando muito pequena pra nós, tá ventando bastante, não sei se vai atrapalhar um pouco o vídeo aí rapaziada. Então a gente vai comprar umas telhas ali internitas, ainda vai começar a fazer uma oficina aqui fechadinha, mais bem feitinha aqui. Pra nós conseguir trabalhar melhor, fechou rapaziada? Então vamos meter marcha aí, porque conforme tá chovendo esses dias, mano, eu tenho que ficar parado, porque dentro da nossa oficina que tá agora, nós não conseguimos mexer. Porque chove, moia tudo lá dentro também, lá porque eu não vendei muito a parte de cima. E além disso eu tenho que guardar as coisas lá dentro, então não sobra espaço nenhum pra nós tá trabalhando. Vamos lá, vamos caçar aqui como é que a gente vai fazer essa oficina aqui. Vamos deixar top das galáxias, rapaziada. Deixa o negócio de mais profissional, beleza? Então já se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o like pra fortalecer e compartilha pros amigos aí, beleza? Eu vou estar trazendo vocês aqui pra vocês verem a oficina do jeito que é. A oficina é nossa por enquanto, é essa daqui, rapaziada. Pra quem acompanha o canal aí, pra quem não acompanha, tá chegando agora. Essa daqui tá com o conteneirzinho que nós fizemos. Ela de largura, tá ventando pra caralho, rapaziada. Eu acho que vai tamparar o vídeo aqui, mano. Mas ela é largura aqui, ela é pequena. De comprimentinha aqui ela é até boa, só que de largura é muito pequena. Então fica um espaço muito apertado lá dentro, não tá dando pra nós trabalhar, beleza? Aí pra vocês verem a situação que fica a nossa oficina aqui, ó. Então chove, tem que guardar as coisas tudo pra dentro aqui, acaba que não tem espaço pra nós mexer em mais nada, rapaziada, beleza? Então eu vou dar um jeito aqui de guardar naquele corredorzinho ali onde fica o cachorro essas coisas aqui, rapaziada. Até nós terminarmos de montar a oficina lá, tá? Pra não molhar, pra não correr os que perder nada aqui, beleza? Vamos tá desmontando tudo certinho, porque ela vai usar a ferragem pra tá construindo a oficina pra lá, beleza? Tenho uma ideia mais ou menos de como é que eu vou fazer. Mas vamos agilizando aí e vamos alinhando certinho. O bom de lá, rapaziada, que não é na zinco aqui, ó. A telha é de ternite. Então quando chover também não vai ficar aquela barulha igual fica aqui também, mano. Que isso aqui atrapalha demais, velho. E também quero fechar por dentro lá, rapaziada, com as placas ecológicas lá, tá? Que elas abafam o som também e fica um negócio mais profissional, né, rapaziada? É pra tá trabalhando tranquilo lá que não fica o som de fora atrapalhando muito nós. Nem nós atrapalhando os vizinhos aí também com máquina de soja, lixadeira. Essas coisinhas aí. Tranquilo? Então bora lá. Vamos meter marcha já porque eu quero adiantar logo. Porque tá ruim demais aqui, né, tem muita parada aqui. Os projetinhos tudo atrasado e os videozera parando. Então vamos agilizar, rapaziada. Marcha! Vou pegar essa prateleira aqui e levar pro lado de dentro ali pra nós tá guardando as coisas ali mais organizado até nós terminar a oficina pra depois nós ajeitar pro lado de lá. Eu não posso esquecer de tirar o escritório daqui, rapaziada. Guarda ele lá que nem vai montar pro outro lado lá, né? Escritório aqui. Tem que ter. Peraí, fica aí o escritório. Peraí, fica aí. É, ó! Tenta por lá. Tenta por lá. Tenta por lá. Tenta. Tenta. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.